Terça-feira e nós estamos de volta trazendo muito mais para vocês. Olha, quero agradecer o pessoal do Vale do Aço pela audiência, um beijo bem carinhoso para vocês. E para você agora, as ofertas imperdíveis do Arnaldo Acabamentos. E a promoção do Arnaldo Acabamentos, você de casa nova, está assim de ofertas. Confira para esta semana. Porcelanato polido extra, 60x60, R$ 44,90. Massa corrida, hidracor, pacote 15kg, só R$ 13,99. Tinta latex, 18 litros, hidracor, R$ 72,90. Piso extra, 46x46, R$ 8,90 apenas. E tubo de esgoto 100mm, R$ 29,90. Arnaldo Acabamentos, um final feliz para a sua obra. Tá aí, Arnaldo Acabamentos, isso mesmo, um final feliz para a sua obra. Gente, vamos lá, está prontinho para comprar o seu carro? Está doido para comprar o seu carro? É hoje e aqui no programa TVK. Quer ver só? Confere comigo. E eu sigo com mais ofertas. Eu falo aqui, dá tantos veículos. Tudo bem com você? Tudo bem, Kenneth. Alexandre, vamos lá para as ofertas. O primeiro carro que eu tenho está ali é um Corsa, não é bom não, ou seja, é um Corsa Perua. Corsa Perua, ano 2001, com ar-condicionado, saindo apenas por R$ 11,900. Fiat Uno branco? Fiat Uno branco, Fire, ano 2005, duas portas, saindo apenas por R$ 12,200. Gol vermelho? Gol 2004, Gol City, oito válvulas, saindo apenas por R$ 14,800. Lá atrás é o quê? Lá atrás é um Uno, Mili Fire, quatro portas, na cor prata, carro bastante conservado, saindo apenas por R$ 13,000. R$ 13,000. Aqui eu tenho um Corsa Sedan, né? Agora é um Corsa Life, né? Corsa com vidro elétrico, carro bastante conservado, Kenneth, R$ 14,500. Gol? Gol 1.0, quatro portas, básico, ano 2001, saindo apenas por R$ 12,300. Liga agora, eu tenho informação, esse código de AI é 33. 3225-4547. Ou celular. 9905-3887. É isso aí, obrigado, professor. Tá de bons negócios. Obrigado. Vamos lá, próximas ofertas. Segue com mais ofertas, eu falo da velha automóveis, Douglas, como eu... Vai, tudo bem? Tudo bem, Kenneth. Vamos lá para as ofertas do primeiro carro que eu tenho. Agora, o Chevrolet Agile 1.4 LTZ na cor prata, 2011, completo, mais rodas de liga leve. Entrada, mais 60 prestações de R$ 600,00. Polo Hatch 1.6, 2007, na cor preta, com rodas de liga leve, completo. Entrada, mais 60 prestações de R$ 500,00. Saveiro. Saveiro Cross 1.6 preta, cabine estendida, completa, mais rodas de liga leve. Entrada, mais 60 prestações de R$ 720,00. Agora eu tenho um Corsa, isso? Isso, é uma Fit Strada Trekking. Ah, perdão, uma Fit Strada, exatamente. Uma Estrada Trekking 2009, cabine estendida, com direção hidráulica. Entrada, mais 60 prestações de R$ 600,00, Kenneth. Ok, Corsa. Corsa Sedan 2003, motor VHC, é aquele classic. Apenas com entrada e 60 prestações de R$ 350,00. É isso aí. Liga agora eu tenho informações com o Douglas, código de área 33 e telefone. Telefone da loja é 3212-6600. Pelo celular. Celular 8403-1389. É isso aí. Obrigado, senhor. Boa tarde para os negócios, tá bom? Obrigado, Kenneth. Próximas ofertas. Continua com mais ofertas. Agora falando de motos, falando da Paiva Motos, quem mais, né? Tatiana, como vai? Tudo bem, querida? Joia. Prontinho para as ofertas? Prontinho. Vamos lá, primeira moto qualquer, Tatiana. É uma BIS 125 partida elétrica, zero quilômetro, emplacada a R$ 7,200. R$ 7,200. Depois eu tenho outra Honda BIS. Essa BIS, ela é R$ 125 também, partida elétrica 2008, 2008, única dona, a R$ 4,500. A próxima é a XRE. É uma XRE 2012-2012, muito conservada, R$ 12 mil. Honda Fan. É uma Fã 125 KS, 2010-2011, a R$ 4,500. CB300. CB300, 2011-2011, com 15 mil quilômetros soldados, único dono a R$ 10 mil. Depois é uma Honda Fan. É uma Fã 150 partida elétrica, 2010-2010, a R$ 5,800. Depois eu tenho o CBR. É uma CBR 600, RR, com 30 mil quilômetros soldados, 2007-2007, raridade, a R$ 32,500. E fechando a conta, uma BIS. É uma BIS 125 partida elétrica, 2011-2011, com 12 mil quilômetros soldados, a R$ 5,700. Muito bem, ligue agora e fale com a Tatiana, o código de área 33 e o telefone. É no 3273-2202. Ou pelo celular. 88-33-26-26. E fala com essa moça aqui. Obrigado a você. Obrigada. Boa tarde e bons negócios, tá bom? Pensando em comprar um carro? Cuidado! As aparências enganam. Quer fazer uma compra realmente segura? Quer evitar desgastes e prejuízos? Quer fechar um bom negócio? As consultas Comprove Net são a sua garantia de segurança na compra de carros usados. Informações que podem fazer toda a diferença entre realizar um sonho e viver um pesadelo. E ainda valorizam seu veículo na hora de vender. Comprove Net. Sua compra mais segura. Sua venda garantida. Consultas a partir de R$ 3,90. Acesse www.comprovenet.com.br Foi mal papai, vacilei. Peguei seu carinho, farol eu quebrei. Farol até me retrovisou na para-brisa tem. Oh não, que chateação. Quebraram o meu vidro e levaram meu som. Alarme, vidro, vidro e som na para-brisa tem. Agilidade e qualidade no serviço. Atendimento personalizado. Entre os acessórios pro seu carro. Na para-brisa até 3275-3011. Eu continuo com mais ofertas. Eu falo aqui da Brasil Automarcas. Luiz, tudo bem? E você, Joel? É, o dono do boi é que engorda o bicho, né? Você deu todas as ofertas bacanas. É o zóio do dono que engorda o boi. Lina que acabou de entrar agora, Duologic 1112, muito novo carro, completado. Esse carro está para 39,900. É automático? Automático. Duologic é aquele ideia? É no câmbio. É no câmbio, é no câmbio. Então, está automatizado como automático. Muito bem. Para quanto? 39,900, 2012. Olha, 2012. Honda City 2011, completo também, mecânico. Esse carro está para 40 mil. 40 mil reais. Temos o Gol 1213, 1.6, completo, geração G6, completo. Esse carro está para 34,500. 34,500. Tem choro melo nesses preços aí, meu filho? Tem, tem. Corolla? Tem um Corolla 2010, XEI automático, completo, único dono. Carro novo, sem detalhe. O carro está para 51,900. 51,900. Se fechar na conta, nós temos ali uma utilidade. Não, não. No preço de oferta hoje. Aquela S10 é 2010, 2010 executiva, único dono. Que carro está para 63,900. Para vender. 63,900. É para vender. Preço para vender. Liga agora, eu tenho informações. Seu código de eletrônico, esteja o telefone. Telefone 3275-2300. Eu aguardo vocês. Ou o celular. É 911-1064. 911-1064. Eu aguardo vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado, você. Vamos lá. Próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Carvel. Josimar, como é que vai? Tudo bom? Tudo ótimo, Kennedy. Vamos lá para as ofertas? Vamos sim. O primeiro carro que eu tenho lá na ponta que é em 1. É um Fox 1.6, carro flex, completo, para 25,900 reais. É uma Paraty 2005, 1.6 flex, completíssima, carro de segundo dono, veículo de 21,900 reais. Valeu. Valeu 2013, quatro portas, prato, completo. É uma super oferta. Se ligar, nesse programa, eu vou conseguir fazer esse carro a 26,500 reais. Super Blazer 4x4 turbo diesel. Esse aí é um veículo de luxo. É uma Blazer 99, 4x4 diesel. Carro completo. Está para 33 mil reais. Muito bem. Festinha. Esse está baratinho. Esse aí é a oferta. Esse aí, quem está precisando de um carro econômico, um carro em conta, é um Fiesta 2002-2003, duas portas, prata. Carro de 11,900 reais. Olha, com os pneus, zero, hein? Muito novo. Aqui, Fiat Uno, vai enferrar. Uno Fire 2008, era carro de mulher, quatro portas, básico, super conservado. Esse carro, consigo fazer nele, 16.500 reais. Liga agora, código de AI33 do telefone. 3277-7709. Ou celular. 9197-7392. Obrigado você, Josimar. Muito obrigado, Kennedy. Vamos agora. GV Auto Peças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, paróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Auto Peças. Rua 13 de maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. Elfie Rei do Óleo, serviços de troca de filtro e óleo com vendas a varejo e atacado. As melhores marcas de óleo do mundo. Óleo original direto das montadoras para todo tipo de motores. Elfie Rei do Óleo, todo cuidado que seu carro precisa. Trabalhamos com agendamento e atendimento em domicílio. Funcionários qualificados e treinados. Cobrimos qualquer oferta da cidade. Avenida Tancredo Neves, 377, bairro Esperança Baladares. Telefone 3276-7272. Uma loja do Grupo Rodo Óleo, Vila Iza. E eu continuo com mais ofertas. Eu falo aqui da vitrine automóveis. Você é o Samuel. Como é que vai? Tudo bem, Samuel? Vamos lá, puxa a primeira oferta que eu tenho. O que é? A primeira oferta que nós temos hoje, o Kennedy, é o X-Sport 2005 1.6. Esse carro está para a gente hoje por R$ 24,900. Depois é Saveiro? Saveiro, cabine simples, 2010, muito nova. Por R$ 25,900. Muito bem, Fiesta Sedan? Fiesta Sedan 1.6 2010, por R$ 26,900. Muito bem, depois eu tenho o Ford Car. Ford Car, básico, 2005, por R$ 14,900. Muito bem, Voyage? Voyage 1.6, Comfort Line, muito novo também esse carro. R$ 2.900 por R$ 29,800. Desligue agora, código de área 33, telefone? 3, 2, 2, 1, 9, 9, 0, 0. Ou celular? Ou pelo meu celular, 88359884. É isso aí, Samuel, obrigado você. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Vamos lá, continua com mais ofertas. Eu falo da Carriê Veículos, preste atenção para essas ofertas. Olha aí o primeiro carro que eu tive, oportunidade imperdível, Vecta Elegance. Pouco rodado, ano 2009, completíssimo. Economiza de R$ 3.000,00, de R$ 41,900 por R$ 38,900. Transferência gratuita. Golf Spot Line, 1.6, olha o que mais na vida. Completo, mais banco em couro, rodas de liga leve. Muito novo, economiza de R$ 2.500,00, de R$ 38,900,00, hoje por R$ 36,400,00. Novíssima S10 Executivo 2004, turbo diesel interculada, 4x4 completa, mais bancos em couro, Airbag e ABS. O único dono, financia em 60x de R$ 851,00 ou 48x de R$ 982,00, é claro que tem uma entrada nisso aí, tá bom? Excelente palha, 1.4 LX, olha só, 4 portas, 2010 Atracting, completo, com Airbag e ABS. Rodas de liga leve, economiza de R$ 3.000,00, de R$ 31,900 por R$ 28,900,00. Vezes, R$ 778,00, claro, sempre com percentual de entrada. Liga agora, obter informações da Carreia e Veículos, o código diário é 33, o telefone 3271-1565. TV Car Negócio, pra gente é coisa séria. Que pena, final do programa TV Car, você não assistiu todo ele não? Ó, que pena de novo, mas faz o seguinte, entre no nosso Facebook, programa TV Car, e você vai encontrar o programa de hoje, assim bem como de todos os dias. Obrigado você pelo carinho da audiência, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo carinhoso pra vocês, fica agora com o Balanço Geral, é com você Ricardo. Tchau pessoal. Tchau pessoal.